Música 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 Que coisa estranha Beleza, tira uma foto Não, quer dizer, o detector de MSC Catcher disparou A gente tem que achar um nome melhor pra isso Por quê? Esse é o nome técnico Meu farejador de Stingray diz que alguém Tá roubando dados dos celulares das pessoas Embaixo, parece que os dados tão indo pra Torre Coit, viu? Bizarro, bizarro mesmo Música 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 Fique na linha. A descrição do suspeito está a caminho. Vou lhe proteger. 911, qual é a sua emergência? 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 Isso vai me dar mal pra você. Você não vai durar mu... Achei uma cobertura. Onde é que tem cobertura? Onde é que tem cobertura? Eu vou me proteger. Acabei com ele. Estou coberto. Segura essa, hacker. Ajuda-me, por favor. Vamos dar uma máquina no meu cu. Alguém quase me matou. Quanto mais demora, mais puta que se explica. Se espalhe, eu sei o puto. Ajuda-me. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?